E aí galera, eu sou o Kaique Nogueira, e vou entrevistar dois blogueiros do Vida de Garoto. E aí Dudu, o que você tá achando da galera aqui? Tá muito bom, tá demais, sem palavras. Federico, e aí, gostou de lançar cinco goleiros no palco pra quase cinco mil pessoas? Animal, a gente canta aqui, elas cantam junto. Dá tchau aí! Se liga, o que que tá rolando aqui? Muito maneiro. Galera, muito foda. E é isso aí galera, continua acompanhando a TV Capricho, beijão.